Música Confissões religiosos considera atividade de prostituição no da degradação moral nebemak acontece e ira relar. Confissões religiosos considera atividade de prostituição no da degradação moral nebemak acontece e ira relar. Também confissões religiosos considera atividade de prostituição no da degradação moral nebemak acontece e ira relar. Confissões religiosos considera atividade de prostituição no da degradação moral nebemak acontece e ira relar. A gente não tem a cara que o valor do mundo no da degradação moral nebemak acontece e ira relar. A gente não tem a prostituição que faz a solução da vida. Não tem a lei. A gente não tem a dignidade moral, a degradação moral, parte do macacus, a gente não tem a prostituição, a gente não tem a liberdade, a gente não tem a liberdade, a gente não tem a liberdade, a gente não tem a identificar, a gente não tem a liberdade, a gente não tem a liberdade, de negócios, de negócios, de negócios, de negócios, de negócios, de negócios. A gente não vai falar. A gente não vai falar de uma criatura que é uma pessoa. A gente tem a linguagem, a gente vai falar de um animal que é uma pessoa. Que é um consenso. Que é uma raça. Mas a gente não vai falar de uma pessoa irracional. Nós somos irracionais. A gente tem o trabalho que é uma pessoa que minimiza valores. O que é o que é o que é o que é? A lei é a vice-presidente de Conselho Nacional Islamico Timor-Leste, que é a presidência da Ubalo, que é a prática de prostituição, que é a presidência da Ubalo, 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 que é a presidência da Ubalo. Para a colaboração com o Estado, para a responder à situação social, que é a presidência da Ubalo, a presidência da Ubalo, que é a presidência da Ubalo. A lei é a opinião do que a parte religiosa, e é a presidência da Ubalo, que é a presidência da Ubalo, que é a presidência da Ubalo, O problema da sociedade tem que ser criativo no assunto para curar a gente que tem que ser saranitoma, que tem que ter a sociedade para o assunto referência. O problema da sociedade tem que ser criativo no assunto referência, que tem que ter o risco de ter a comunidade e a sociedade. O problema da sociedade tem que ser criativo no assunto referência, que tem que ter o risco de ter a comunidade e ter a comunidade. Confesões religiosas, nós concordamos com o Instituto Nacional de Combate a HIV Sida, de que legalize a prostituição e reencar. Adérito Ximenez, Benvino Ximenez, XMN.